Bem-vindos novamente aos vídeos sobre Windows 8 e neste vídeo vamos concentrar algumas atenções na aplicação do e-mail. Isto porque tem sido gerada alguma confusão relativamente à aplicação do e-mail, neste caso aqui a partir do Start Screen. Porque quando clicamos na aplicação do e-mail, e agora que já temos alguns e-mails aqui para exemplificar, tudo nos parece demasiado simples e na realidade é demasiado simples ou ainda é demasiado simples. Isto porque o e-mail no Windows 8 é ainda algo que está a ser desenvolvido por parte da Microsoft. A Microsoft já veio dizer que está a desenvolver ainda esta aplicação de e-mail baseada na sua própria pesquisa, na própria intervenção dos utilizadores, dando pistas, dando algumas ideias sobre o que é que desejariam ver no seu e-mail. Mas nós devemos olhar em primeira mão para esta aplicação de e-mail como se estivéssemos a olhar, neste caso, para um dispositivo móvel. É evidente que num dispositivo móvel não pode haver muitas funcionalidades. As funcionalidades têm que ser reduzidas ao mínimo. E essa é uma das principais características das aplicações Windows Store. Pouca funcionalidade, ou pelo menos apenas visível a funcionalidade que nós pretendemos. Ora, o que acontece é que cada vez mais a maior parte dos utilizadores estão habituados a ter múltiplas contas de e-mail. Recebem imensos e-mails diariamente. O e-mail massificou-se com um mecanismo de troca de informação. E o que acontece é que há determinados serviços de e-mail que fornecem já mecanismos muito mais avançados de organização por pastas, por assuntos, etc. Ora, esta aplicação ainda não contém esse tipo de funcionalidades avançadas. Genericamente, o que as pessoas disseram é que querem que o e-mail seja algo de acesso rápido. Esperam que, ao entrar no e-mail, tenham automaticamente a informação. E é nessa perspectiva que a Microsoft criou esta aplicação muito simples para leitura de e-mails. Ela tem, no entanto, alguns contratempos que eu vou passar a sublinhar. Apesar dos utilizadores terem dito prioritariamente que uma aplicação de e-mail deveria ser essencialmente rápida e muito simples de usar, a verdade é que, para se utilizar atualmente uma conta de e-mail, é necessário muito mais do que aquilo que a Microsoft nos ofereceu. E, nesse aspecto, em termos de funcionalidade e de facilidade de acesso, realmente funciona muito bem. É uma aplicação que nós, muito simplesmente, clicamos no e-mail e ela automaticamente aparece. Tudo muito rápido, podemos criar uma nova conta, um novo e-mail, reencaminhar, apagar e temos aqui a funcionalidade básica. Temos, depois, alguma funcionalidade mais avançada, pouco mais, clicando com o botão direito do rato, onde podemos sincronizar outra vez a conta, fixar um determinado e-mail, mover para outro espaço qualquer, ou marcar como não lido, etc. No entanto, há aqui muitas coisas que faltam e algumas delas que faltam a nível de background. Isto é que não dizem respeito muito, ou melhor, não são muito significativas para o utilizador normal. Nomeadamente o facto de ainda não ser suportado o sistema de POP3, ok? Sistema que muitas contas de e-mail utilizam para canalizar a sua informação, que é o sistema POP3, e aparentemente parece que não há planos no futuro para a Microsoft introduzir suporte para contas de e-mail baseadas no sistema POP3, ok? Muito sinceramente será essencialmente o sistema SMTP que irá ser utilizado. Depois também não existe aqui a possibilidade de nós criarmos pastas, isto é, de podermos organizar os nossos e-mails de outra forma. É algo que certamente irá ser incrementado no futuro, ou implementado por parte da Microsoft. Entre outros aspectos que nós poderíamos estar aqui a mencionar relativamente a esta aplicação. Genericamente há a dizer então que neste momento o e-mail que nós aqui estamos a ver do Windows 8 apenas permite três tipos de contas para serem usadas. As contas do Hotmail ou do Windows Live, ok? Contas do Gmail ou contas do Outlook. Mas tudo isto são apenas curiosidades, uma vez que se espera que em futuras atualizações esta aplicação venha a ser melhorada, obviamente, fruto do feedback dos utilizadores que certamente estão a bombardear a Microsoft com novas ideias e novas exigências, vamos lhes chamar assim, porque realmente o e-mail atualmente é algo que é fundamental para qualquer utilizador de computadores ligados à internet, ok? No entanto, nunca podemos esquecer que, da mesma forma que temos aqui uma aplicação MetroStyle, nunca nos podemos esquecer que uma esmagadora maioria dos utilizadores continua a utilizar os sistemas de navegação do e-mail online. E, portanto, se nós formos aqui ao Internet Explorer e clicarmos, por exemplo, no www.gmail.com, ok? Iremos continuar a ter todas as funcionalidades que uma conta do Gmail nos permite ter, ok? E para isso eu iria fazer aqui o início de uma ação, não é necessário, mas continuaremos a ter, através do Gmail, todas essas funcionalidades. Podemos também utilizar o Outlook através da instalação do Microsoft Office e, portanto, não há aqui nada de dramático. A única situação que nós quisemos aqui realçar foi o facto de esta primeira oferta, entre aspas, da Microsoft relacionada com uma aplicação MetroStyle para e-mail, continua a ter algumas deficiências ou, neste caso, vamos lhe dizer, continua a ter aqui alguma falta de funcionalidade que, com certeza, a Microsoft irá resolver num futuro próximo.